Estamos hoje na Faculdade de Medicina e Estácio, onde acontece o segundo seminário de Previdência Social. Este evento é pautado com diversas palestras que visam justamente, então, discutir as questões relacionadas à Previdência. Diversos profissionais, legisladores e também, principalmente, membros do Executivo e Legislativo se encontraram aqui hoje para, então, pautar mais e mais questões a respeito da Previdência. E a nossa equipe traz para vocês agora uma visão geral deste evento, com diversas informações. Estamos hoje aqui nessa manhã, aqui no auditório da Faculdade de Medicina, representando a nossa prefeita, Rosário Chimenez, onde nos alegra muito a importância deste seminário. Desde ontem que estão aqui reunidos e hoje com todos os servidores do município de Canindé, tratar de Previdência, tratar do Instituto, é cuidar do futuro dos nossos servidores do município de Canindé. Eu dizia há pouco que os servidores têm uma grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade, até mesmo mais do que nós, gestores, porque nós, gestores, nós temos data para iniciar e para concluir. Nós passamos e eles ficam. E o nosso governo municipal, a nossa prefeita, Rosário Chimenez, tem tido um zelo muito grande com o Instituto de Previdência. Aqui a gente quer parabenizar a nossa presidente, Ana Carize, que está conduzindo muito bem aos trabalhos à frente deste Instituto. Hoje, o Instituto tem caixa, ele tem recurso em caixa. Isso é inédito, isso não se tinha. O Instituto só vivia com dívidas, esperando que repassasse para poder fazer o pagamento dos nossos aposentados. Hoje, os nossos aposentados, no cidade do Instituto, são os primeiros a serem pagos. Por quê? Porque tem recurso em caixa. E, além disso, houve o repassalamento, mas desta vez o repassalamento com responsabilidade. Quantos gestores não foram feitos nos seus parcelamentos que não foram cumpridos? Nossa prefeita vem cumprindo rigorosamente esses repasses. E, além disso, ela tem assinado um contrato, uma lei, na verdade. É uma lei que, entrando ou saindo gestores, a lei permanece, de que a prefeita já autorizou essa lei, já mandou para o banco, assinou esse termo, de que todo repasse recolhido será repassado para o PMC. Mesmo que o gestor não repasse, automaticamente o banco repassará. Quando nós sairmos, a prefeita, entra outro prefeito, se o prefeito não cumprir com esse repasse, o banco automaticamente fará esse repasse para o IPMC. Então, estamos aqui prestigiando um momento importantíssimo. A gente vai ter várias palestras hoje durante todo o dia para os nossos servidores. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer que eu sou o gestor do RPPS do município de Cascavel e também estou à frente da Associação Cearense dos Regimes de Pró-Previdência. Para nós da associação, é um orgulho muito grande estar em Canidé, neste evento maravilhoso em que discutimos a Previdência, em que falamos da importância da Previdência para os servidores. Agradecer ao povo de Canidé. Estou muito feliz pela acolhida. Eles foram muito bem recebidos. Povo bom, ordeiro e maravilhoso, que nos atendeu muito bem. Ficamos felizes com a participação de todos. Estamos aqui neste momento muito importante para os RPPS do Estado do Ceará, nesse grande e glorioso encontro aos servidores, provido aqui pelo RPPS de Canidé. E também, ontem tivemos o encontro regional dos RPPS do Estado do Ceará, onde tivemos 26 municípios que estiveram presentes e passamos a tarde falando sobre gestão de previdência. Um assunto muito importante e essencial para poder gerir de forma adequada e profissional dos RPPS. Porque somente com o conhecimento da causa é que podemos fazer um trabalho correto. Então, essa interação, esse compromisso, essa troca de experiência dos gestores da Corrida ONU, com certeza vai fortalecer ainda mais a gestão profissional dos RPPS do Estado do Ceará. E estamos muito felizes e parabenizar a administração municipal, parabenizar a Prefeitura, o Poder Legislativo, pelo apoio dado, porque os operadores da gestão do RPPS não é só o presidente. Nós temos também que ter a participação do governo e dos legislativos, dos vereadores, porque é uma ação conjunta. Previdência é uma coisa séria. Nós temos que ter o compromisso e a responsabilidade social, porque nós trabalhamos cuidando do futuro das pessoas. E todos os operadores da Previdência precisam estar engajados e comprometados. Então, esse seminário aqui vem selar, com chave de ouro, esse conjunto de operadores, porque nós temos o poder executivo, legislativo, temos a gestão do RPPS e temos o mais importante, que são o quê? Os servidores. Os servidores têm que conhecer a sua história, conhecer o que é o RPPS, conhecer a política para a Fidenciária, porque só conhecendo é que somos capazes de defendê-los. Então, estamos muito satisfeitos, agradeço novamente o apoio de todos, agradeço a acolhida. Nós estamos maravilhados, todos os RPPS ficaram muito felizes com a hospitalidade de vocês e vocês estão de parabéns. Nós temos a agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. E desejo a todos uma boa oportunidade de conscientização e melhoria da política previdenciária para todos. Obrigado, pessoal. É um evento muito importante, né, que nós estamos sediando aqui no Instituto de Previdência, ou no município de Canindé, na realidade, nosso segundo seminário de Previdência Social dos Servidores Públicos do município. O primeiro foi, aconteceu lá em 2019, logo quando foi lançada a reforma da Previdência, né, pelo Ministério. E hoje nós estamos falando sobre nossas regras de aposentadoria, sobre a aposentadoria do professor, sobre a aposentadoria do servidor, do guarda municipal, do pessoal da saúde, do SAI. É um momento muito importante, né, que foi pensado aí, principalmente pela Prefeita Municipal, que é quem nos dá todo o suporte, todo o apoio, né, que nos faz acontecer. Queria agradecer, na realidade, todo o apoio que ela nos dá, transformando essa gestão do Instituto para um Instituto moderno, com boas práticas, e sempre como foco principal, servidor público municipal. Qual a programação de hoje? Hoje nós vamos ter algumas palestras voltadas para públicos específicos, na realidade. Nós temos uma palestra especificamente para os professores, né, onde eles vão saber as regras de aposentadoria, as regras de transição. Nós temos uma outra voltada para os servidores administrativos, guardas municipais, vigias, merendeiros, o pessoal administrativo mesmo, né, os agentes administrativos. Temos uma outra programação que fala sobre a aposentadoria especial, que é uma novidade da reforma da Previdência, que antes não existia, que engloba aí o pessoal da saúde, do SAI. É uma previsão que não existia na legislação anterior. E temos uma outra sala que vai falar sobre a preparação. É o pessoal ali que está prestes a se aposentar, né, e como é que o servidor ele deve proceder, o passo a passo, até chegar à aposentadoria.